Music Record Atua e fecha, aqui recua Não confunde wave, com serra da leva Caminha pra frente, atrás não se volta Namorou comigo, namorou como amigo Namorou comigo, namorou como amigo Namorou comigo, namorou como amigo Fiji tá comigo, depois tá como amigo Então para de me pegar, para de me gostar Para de me pegar, para de me gostar Já nunca me amora, tô bem santo Já nunca me amora, tô bem santo Para de me pegar, para de me gostar Já nunca me amora, tô bem santo Tô bem santo, 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 tô bem santo Nunca lo chifre, nunca lo chifre Nunca lo chifre, nunca lo chifre Nunca lo chifre, nunca lo chifre Não sou pagante, não me pega mais Ela tava como Witta, apesar que não vi Ela tava como Witta, apesar que não vi Para de me pegar, para de me encostar Já não quero enamorar, to benzando Já não quero enamorar Já não quero enamorar, to benzando Para de me pegar, para de me encostar Já não quero enamorar, to benzando To benzando... A vida é urgente, manda me despacho E pega lá no meu coração, esses miúdos já vivem em delusão Só vão brincar com teu coração Vão te iludir, vão te mentir, vão te iludir Vão te iludir, vão te iludir, vão te iludir E nós trocamos no fim, tipo grife, toma Me deu jeito, você em casa comigo 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 Vamos em pé de bala, volta no gol Já não quero namorar Já não quero namorar Já não quero namorar Me disse que me ama, me disse que me adora Eu sei se sou bonito, eu te faço milotar Eu te faço milotar Vem cá com o love Eu te faço mil, tipo grife, 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 eu te faço mil, tipo gr